O que é o Sabedoria para Viver? Quantos sonhos você tem aí guardado nas gavetas da sua alma? Quantos sonhos você não colocou no papel para projetá-los, preparando o seu futuro? Está esperando o quê? O tempo é fugaz. O tempo não volta. Não se compra tempo no mercado da esquina. E quem sabe esse seja o teu tempo oportuno para você colocar esses sonhos em prática, planejando então o seu futuro para que você possa experimentar uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida de alegria, alcançando aquilo que você tanto sonhou para a sua vida. O que você acha? Vale a pena? É interessante isso para você? Quais são os sonhos que você deixou pelo caminho? Está esperando o quê? Pegue um papel, é agora. Não postegue, não. Não procrastine, não. É agora. Pegue um papel agora e comece a projetar os teus sonhos. Que Deus te abençoe. Que você viva com sabedoria. Um forte abraço. Deus te abençoe. Obrigado.